A gente tá com a briga do Marinho aí? Ah, deixa eu ver. Pra analisar, tá no jeito aqui. Tá no ponto. Vamos ver, sei que vai ser maravilhoso. Beleza, eu vou colocar. Tá ligado a TV aqui? Tá ligado. Tá boa, então tá. Beleza, eu vou colocar aqui, ó. Com quem que ele brigou? Com o... Valkyrie do Titãs. Não, não sei o que é. Como é que é o nome do cara? Abdute. Bate um fullscreen aí. Focada de política não, né? Focada de política não. Acho que é. É? Ah, é foda. Eu não sei o que eles defendem cada um aí, porque eu não sei mais nada. Eu não entendo mais nada. Quem que é Bolsonaro, quem que não é, não sei mais nada. Aí. Bota o som também. Que tá no mudo ali. Aí tem que ir pausando pra ele analisar aqui o que vai acontecendo. Vai orientando ele que ele vai pausando. Vamos lá, Caiô. Beleza, vamos lá aqui. O pessoal tá vendo a briga. Vamos lá. Tá sem soar a nossa tensão aqui, né? Olha a cara do André. Ele já tá com raiva, cara. Você pode ver que nesse momento ele já tá com raiva, ó. Ele já tá com raiva. Ele tá com as sobrancelhas pra baixo. Ele já tá com raiva. O dedo apontado, intimidação, pra frente. Tipo, eu, né? Intimidação. Sobrancelha. E o cara levantou. Olha lá. Deixa eu ver aqui. O que que pode ser? É o rapaz que vai pra cima dele. É o vocalista do Titãs ali. Tomei. É. Que parecia não tá tão irritado, né? Que ele tava com a cara um pouco mais... Sem som aqui. Tá saindo na live o som do pessoal, mas não tá saindo na TV. Tudo bem. Pra mim não tem problema, cara. Eu vou analisar aqui pra fazer mais. Não tem problema. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que que pode ser aqui. Isso não tem problema. Vai. Beleza? Vai que ele vai. Vai, vai, vai. Chora pro político. Chora pro político. Ele currou o Emílio. Agora que eu percebi. Olha lá. Olha lá. Volta no momento antes dele chegar no cara. Uma coisa importante que o... Homem, é... O rapaz... Você não sei se é o Tomé, como é o outro rapaz mesmo? O André Marinho? O Marinho, ó. Bota no momento uma coisa que o Marinho fez correto. Olha lá. Uma coisa importante. Nesse momento aí. Quando vai entrar o Marinho na tela. Aí, volta lá. Isso, vem aí. Primeira coisa. O Marinho tava sentado, não tava? Primeira coisa correta que o Marinho fez. Cara, quando você sente uma ameaça, você tem que antecipar e se colocar na melhor posição possível pra fugir ou lutar. Fugir ou lutar. Um erro muito comum que eu vejo é o cara permanecer sentado discutindo com o outro. Sentado, você não tem base de fuga nem de combate. Você é uma presa fácil. Então, a primeira coisa é levantar como ele fez ou pra correr. Corre em volta da mesa, como eu fiz da mulher. Você corre... Cara, fugir é uma forma de sobrevivência, cara. Também. Eu não preciso ser o cara que nocauteia todo mundo. Basta eu não ser nocauteado. Se o cara não acertar o soco na minha cara, cara, eu cumpri minha missão que é chegar em casa inteiro e não ficar babando no chão. Ali ele podia correr ou ele podia lutar. Primeira coisa certa. Ele levantou e se posicionou numa posição melhor. O cara ali começou com um chute. O Tomé? É, eu volto um pouquinho pra ver se o primeiro golpe dele foi um chute. Você vai ter que pôr em 0,5, Caiô? 0,5... Velocidade? Já tá? Ou 0,25? Não sei como é que tá aí. Volta um pouquinho, então. Eu acho que o primeiro golpe quem dá é o Tomé. É o Tomé. Ou é o Marinho. É, mas ao mesmo tempo. Agora vamos falar de um erro e de um acerto. Os dois cometeram o mesmo erro. Claro, por não ter noção de arte marcial. Pela ansiedade, o cara... Vou bater. Eles bateram, primeira coisa, distância errada. O Tomé deu um chute e deu uma distância que não era um chute... Não era pra chutar daquela distância. Ele tá num ângulo ruim de chute. E o Marinho, pior ainda, ele deu um soco de mais longe ainda. Olha lá, como ele tá longe pra dar um soco, ó. Você tá vendo? O André Marinho deu um soco de muito longe, cara. E depois ele tenta reforçar, né? Então, assim, essa percepção de noção de espaço, a gente perde isso numa situação de adrenalina. A visão de túnel atrapalha e a gente começa a enxergar um pouco diferente. A gente começa a perder profundidade. É um cara que usa óculos, às vezes tira o óculos na hora, você perde aquela profundidade. Acha que tá perto, tá longe, tá longe, tá perto. Típico de quem não treina arte marcial, cara. O cara perde essa percepção por causa da adrenalina. Aí um tenta dar um chute, que é naquele chute na altura da bunda... Não ia acontecer nada? Não vai acontecer nada, porque na adrenalina, além de não machucar não, vai doer. Olha lá. Olha o chute do Tomé. Na bunda, não é? É, mas o Tomé é bunda, costela. Mas ali, erro básico. E ali continua... Aí já pegam ele... Pegou a perna? Aí ele fica deitado. Ele segurou, o Marinho pegou a perna. Olha lá, Marinho pegou a perna. O Marinho tira o tênis dele. Esse foi maravilhoso, o golpe tira tênis. Esse é bom. O cara levou uma dedada aqui, né? Quem levou uma dedada? Eita! Ô, bicho! Ô, Caio! É o Delari. Você tá com o olho bom, hein, bicho? O cara analisou todas as bundas do vídeo. Caramba, Caio! É o Delari? Que tomou uma dedada? Vou chegar de lado aqui nesse próximo podcast. O cara pegou no saco aqui, ó. Na cordinha... Na cordinha pra pedir pro ônibus parar. Puxou ali. O cara que apoia. Uma coisa certa do Marinho. Ele levantou pra não ser surpreendido numa posição inferior. Que ali ele tomaria porrada, sem dúvida. Erros comuns. Bateram de uma distância errada. Erro mais grave do Tomé. Ele tentou um golpe que não é tão eficiente pro combate de rua. Um chucho ali mais ou menos na linha do quadril da bunda. Tanto que o Marinho errou o soco, mas ele já encurtou e quase, ou se não, acertou um outro soco. Mas sem técnica. É aquele soco que bate e escorrega, né? O Tomé, ele continuou errando. Ele estava próximo no confronto e continuou tentando chutar. Ou seja, ele errou a distância do golpe. O chute é bom? É bom? Mas não naquela distância. Primeiro ele chutou na distância longe demais. Depois ele chutou perto demais. Nesse chute que ele dá perto demais, perto demais, cara, você não tem noção de chute, o seu chute ele só vai, ele não volta. Nesse só ali, o Marinho pegou o pé dele. E pode ver lá que ele ficou lá com as pernas pro ar, ó. Tem uma coisa aqui, tem esse cara aqui que é um segurança armado. É, tem segurança armado. Dizem, ele tá armado, né? É, tá ali, tá ali. Assim, olha lá. Tá ali. Não, o cara que usa essa camisa, ele tá armado. Ele compra essa camisa, vem uma arma junto. Tem uma caveira na camiseta lá, não? Tem uma caveira, você viu lá? É um monte de caveira. Um monte, cara. E eu só tenho uma, cara. É só uma. Não, a camisa é de botão, com caveira, meu revolver junto. E as mascarazinhas, tudo caindo. Deixa eu ver só o segundo chute esse, quando ele erra. Olha, ele tá muito perto do André Marinho, tá vendo? Ele vai tentar chutar de novo, o André pega o pé dele, ó. Olha lá, pegou o pé dele, olha lá. Agora ele fica lá, passageirão, ó. Cara, típico de luta de quem não sabe nada de luta. Maravilhoso. É. É aquelas brigas de quinta série que a gente fala, sabe? Que o cara bate na distância errada, usa o golpe, às vezes até um golpe bom, mas na distância errada. Se eu bato longe demais, meu golpe não tem efetividade. Se eu bato próximo demais, eu me exponho pra um outro ataque mais efetivo. Na curva de distância, eu não chuto, eu soco.